Olá, segunda série, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo de termodinâmica. Hoje, vamos ver o que são essas transformações cíclicas. Bom, só recordando, nós vimos nas duas últimas aulas o que é uma transformação isotérmica, isobática ou isovolumétrica. E que as grandezas de estado da transformação gasosa são a pressão, o volume e a temperatura. Isso que nós vimos, né? Quando a temperatura é uma grandeza que fica constante na metodinâmica, nós chamamos de transformação isotérmica. Se é a pressão isobática, se é o volume isovolumétrico ou isocólica ou isométrica. Vimos na última aula a primeira lei da termodinâmica, que nada mais é que uma lei de conservação de energia. Então, o calor dado a esse sistema vai ser igual à energia transformada em trabalho mais a variação de energia interna das moléculas. Isso que nós vimos nas últimas aulas. Então, olha só. Numa transformação gasosa, eu tenho um gás em um certo recipiente. Aquelas grandezas de estado que nós vimos anteriormente vai sofrer uma variação, uma ou mais delas, e eu acabo tendo um segundo sistema. Agora, o que é um sistema fechado? Ou seja, o que é uma transformação cíclica? Que é a mesma coisa que um sistema fechado. Então, imagina aqui que você tenha um gás ocupando um certo recipiente. Esse gás tem uma certa pressão, tem uma certa temperatura e tem um certo volume. Vamos supor aqui que você dê energia para esse gás. O que vai acontecer com esse gás? Ele vai realizar um trabalho, ele expande. Se ele voltar para o teu estado original, é o que nós chamamos de uma transformação cíclica, uma transformação fechada. Ou seja, uma transformação cíclica nada mais é aqui. As grandezas do estado inicial são iguais às grandezas do estado final. Só isso. Então, o que é isso? O gás volta para o teu estado original. Ele pode expandir, ele pode sofrer uma compressão, mas ele sempre volta para o teu estado original. Então, uma transformação cíclica é isso. O gás volta para o teu estado original. Bom, como que nós vamos representar isso? Bom, nas últimas aulas, nós vimos como calcular o trabalho de um gás. Então, observe aqui que aqui, nessa minha primeira figura, nesse esquema 1 aqui, eu tenho uma transformação de B para A. Nesse caso aqui, é uma transformação cíclica? Não. Então, nesse caso aqui não é. Por quê? Porque aqui ele só tem um caminho. Ele só faz uma transformação de B para A. Para calcular o trabalho desse gás, é toda essa área aqui. É a área dessa figura, de baixo do gráfico. Agora, se o gás volta de A para B, qual é o trabalho desse gás? É toda essa figura aqui. Essas duas figuras aqui, figura 1 e figura 2, são transformações cíclicas? Não. O que é uma transformação cíclica? A figura 3. A figura 3 é uma transformação cíclica. Então, aqui o que ele faz? Ele faz um trabalho de B para A. Ele faz aqui uma transformação de B para A e ele volta de A para B. Fica nessa brincadeirinha aqui. Ele vai de B para A, de A para B. Isso é uma transformação cíclica. Então, o estado inicial dele corresponde com o estado final dele. E como que eu vou calcular o trabalho desse gás através desse gráfico aqui? É a área da figura que corresponde a essa transformação cíclica. Então, se eu junto aqui essas duas figuras, então bastaria eu fazer o quê? A figura 1 menos a figura 2, eu tenho o trabalho da transformação cíclica. Tudo bem? Bom, muito importante. Olhando só a figura, só o meu gráfico, eu consigo saber se o trabalho é positivo ou negativo. Olha só, sempre que eu tenho uma transformação cíclica ou uma transformação cíclica no sentido horário, significa o quê? Então, ele está indicando para a gente que o trabalho realizado pelo gás é maior do que o recebido. Consequentemente, eu sei que o trabalho é positivo. Então, o trabalho desse gás é positivo. Agora, se o sentido dessa transformação cíclica for um sentido anti-horário, sentido anti-horário, ele indica que o trabalho realizado pelo gás é menor do que o recebido. Consequentemente, eu sei que o trabalho desse gás vai ser negativo. Negativo. Tudo bem? Bom, como que pode cair nas provas? Um exemplo, uma amostra de um gás ideal sofre um processo termodinâmico cíclico representado no gráfico a seguir. Ao completar um ciclo, o trabalho em joule é realizado pela força que o gás exerce nas paredes do recipiente. Então, ele está o trabalho desse gás aqui, só isso. Então, é uma transformação cíclica? É. Observe aqui que ele sai, ele sai em qualquer ponto, você pode considerar qualquer ponto aqui. Vou considerar esse ponto D. Ele sai do D, passa por A, passa por C, vai para o A, vai para o B e volta no D. Então, é um trabalho ciclo. Ele sai do D e morre no D. Então, qual é o trabalho desse gás? O trabalho desse gás é essa figura interna aqui. E essa figura interna, nós já vimos como calcular. Isso daqui é um retângulo. Então, para calcular a área desse retângulo aqui, o trabalho vai ser numericamente igual à área desse retângulo. Então, a área do retângulo vai ser o quê? Base vezes altura. Então, qual é a base aqui? 0,3 menos 0,1. Então, o trabalho disso daí vai ser o quê? 0,2. Por que 0,2? É 0,3 menos 0,1. Porque a base disso aqui. Vezes altura. Qual é a altura? A altura é 30 menos 10. Então, 30 menos 10 vai ser 20. Então, qual vai ser o trabalho disso daqui? 4. 4 o quê? Joude. Esse aqui vai ser o trabalho dessa minha primeira figura aqui. Tudo bem? Simples assim. Para ficar para casa, tentem fazer dessa figura aqui. Qual o trabalho dessa figura? Cuidado com a anotação científica. Só isso. Só vamos levar em consideração a anotação científica e calcular o trabalho dessa outra figura aqui.